Olá, meus queridos. Oi, pessoal. E hoje o nosso convidado é ilustre, né, Fá? É, sim. E o Dmitry está até emocionado. Está até emocionado. Porque o Dmitry é fã deles. Só fã. Assiste todos os vídeos dele, todos os canais, inclusive. Pois é. Para quem não conhece, a gente está aqui com o Velverã, do canal Japão por Outros Olhos. E hoje a gente vai comparar Japão e Canadá. Pois é, um combate mortal dessa vez, hein? Quem você acha que ganha, Velverã? Olha, eu tenho uma suposição, assim, eu tenho um grande palpite que o Canadá vai dar uma lavada no Japão. Olha só. Olha, eu acho que não, viu? Porque eu estou achando que quem vai puxar a sardinha para o Japão é o Dmitry. Eu tenho um certo favoritivismo para o Japão, não vou mentir. Mas vamos ver. Vamos ver esse combate mortal. É, realmente. Vamos dizer assim, que para quem é fã de anime, mangá e game, o Japão ganha disparado, assim, e compensa qualquer outra coisa, né? Mas, assim, se for pegar um combate, né, juntando todas as coisas, aí já fica mais equilibrado. Vamos ver, então. É verdade. Então não vamos falar só de coisas... Coisas nerds. Coisas nerds do Japão, né? Não, vamos. Eu estou aqui, eu sou menos nerd que os dois, para tentar puxar a coisa para o lado menos nerd. Vamos ver, vamos ver. Em homenagem ao Velverã, olha aqui, nosso vídeo vai ser acompanhado por sushi, sashimi, olha que belezinha. Né? Pois é, o Velverã tinha que ter arrumado lá um maple syrup. Eu vou deixar tocando o Rush aqui do lado, né? Ah, aí sim, aí sim. Vou deixar o Rush tocando do lado, Justin Bieber do outro, pode ser? Não, 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 não. Justin Bieber não, só o Rush. Ah, que beleza, você é fã do Rush também? Opa! A gente fez um vídeo, eu fui no show do Rush. Eu vi, você foi lá no show da última turnê, né, fiquei morrendo de inveja. Queria muito, muito ir no show deles, mas vai ficar para a próxima, né, para a próxima encarnação, eu acho. Antes da gente começar, né, vamos falar um pouco do canal do Velverã, né? O Velverã mora no Japão. Tem um canal super legal, com muitas dicas sobre coisas do Japão, cultura japonesa, curiosidade. Aliás, o que não é legal do Japão, né? O Japão é sensacional, né? A gente adora. Por isso, é bacana. E o Velverã também tem um canal sensacional de games, né? Muito bom, eu sou muito fã. Todos os links estão aqui na descrição. O canal de games veio antes, né? Já faz um tempinho aí que eu tenho o canal de games, falo sobre várias coisas lá. Daí os inscritos, né, sabiam que eu morava no Japão, eles pediram muito, né, para a gente abrir um canal para falar um pouco mais sobre o Japão. Daí a gente abriu lá o Japão por outros olhos, né, que é meio que um spin-off, mais ou menos assim. Bom, o papo tá bom, mas vamos ter que ir para o combate aqui. Isso aí, round one. Você vai ter que apanhar, você vai apanhar, gente. Vamos lá? Vamos lá, vamos começar, então. Posso começar no Hadouken, no Protected Turugan, como é que é? Hadouken. Ataque das Corujas. As Corujas. Beleza. Alec Fu, vamos lá. Fabiana não entendeu, Fabiana não entendeu aqui. Boi aí, Eduardo. Boi. Ataque das Corujas. Ataque das Corujas. Vamos explicar como vai funcionar esse combate, tá? Isso aí. Essa é uma das lutas, e a gente vai ter uma outra luta no canal do Viberã também. Para entender quem ganhou de verdade o combate, você vai ter que assistir as duas lutas, né? Aqui e lá. Pois é. Bom, a gente vai falar de várias coisas, de custos de vida, de estilo de vida, de cultura, facilidade para imigrar, para cá ou para o Japão, né? Vai longe. Para ficar fácil para a gente entender, é como lá no Japão é o Yen, e aqui é o dólar canadense, que não é mais igual ao dólar americano, a gente vai fazer baseado no dólar americano, certo? Que aí vai ficar mais fácil essa comparação, tá? Então vamos lá. Round 1? Vamos lá. Vai, vai. Então vamos lá, hein? Primeiro item da comparação, da briga boa aqui entre Japão e Canadá. Vamos ver. Vamos lá. Salário mínimo. Aqui em BC, o salário mínimo é 10 dólares e 25 por hora. caradenses, ou 8 dólares americanos. E aí? Como é que é? Aqui, o salário também é dividido por província, né? Por estado. Aqui onde eu estou, em Haiti, o salário mínimo é de 800 ienes, que dá mais ou menos 7 dólares. Uh! O salário mínimo aqui é mais baixo. Só que o pessoal aqui não costuma receber esse deno, não, né? Tipo, é salário mínimo, mas são poucas pessoas que recebem isso mesmo. E outro detalhe aqui também do salário, é que normalmente o salário de homem e de mulher é diferente, mesmo fazendo o mesmo serviço. Uma coisa que é bem esquisito, né? Mas tem disso aqui também. Oficialmente? Olha, oficialmente não poderia ter essa diferença, mas tem, entende? Daí o governo, o pessoal faz vista grossa e tudo mais, né? Mas tem, é bem normal isso daí. Então, assim, por exemplo, tem lugares que a gente trabalha, né? Mulher e homem fazendo o mesmo serviço, por exemplo. O homem ganha 1.200 ienes por hora, que dá mais ou menos 10 dólares. E a mulher ganha 900 ienes, que dá mais ou menos 8 dólares. Geralmente, a parte mais pesada do serviço, eles acabam deixando pro homem daí, né? Lógico. Assim, justamente, até por causa dessa diferença de salário, assim. Mas também acontece isso daí, viu? Aqui também, né? O salário mínimo, quem ganha, são, na verdade, bem aqueles empregos que eles chamam de low entry jobs, né? Então, é gassonete, né? Quem trabalha como assistente, ou cibói, assim, alguma coisa assim que ganha. Mas, geralmente, as pessoas vão ganhar uns 13 dólares, assim, por hora. Beleza. Bom, vamos lá, próximo item. Vamos lá, hein? Agora, round 2. Custo de vida. Vamos ver, hein? Aluguel de um apartamento de dois quartos no subúrbio. Em dólar canadense, 1.500, mais ou menos. E isso, botando em dólar americano, 1.200 dólares. 1.200 dólares no subúrbio? É. Então, já tem uma diferença aí. O aluguel aqui onde eu moro é 56 mil ienes. O meu aluguel, né? É de 56 mil ienes. Isso daí dá, mais ou menos, aí, 500 dólares, né? Americanos. Olha só. Quantos quartos? Aqui, dois quartos, né? O meu apartamento ainda é meio grandinho, né? É grande, é grande. Padrão japonês, assim. No subúrbio, os apartamentos são mais espaçosos, mais confortáveis, né? Tem dois quartos, uma sala, uma cozinha e banheiro, né? Só isso. Então, é simples, mas é ajeitadinho. Mas é bem barato, né? Agora, se for pegar, assim, lá pro centro, ou cidade grande, aí o preço vai lá pras alturas, né? Ah, aqui é a mesma coisa. Até porque, eu acho que nisso, assim, na verdade, nesse quesito, Vancouver tá, assim, tipo... Perde de todo mundo. Porque aqui é um dos lugares mais caros pra você morar. Então, se você for pra downtown Vancouver, então, aí você vai pagar um absurdo de aluguel num apartamentinho de um quarto. Pois é. Aí, vai lá pra lua mesmo. O Japão tá ganhando, hein? Ganhou. E olha que eu achei que a gente ia ganhar. Eu tinha certeza. Olha só. Pois é. O aluguel, realmente, é bem mais caro, só que lá em outros lugares, né? Em lugares mais povoados. Aqui, assim, é bem... Um lugarzinho bem pacato, né? Pô, então vamos lá pros custos dentro do apartamento, então, hein? Aqui, de eletricidade, a gente paga, mais ou menos, por mês, 60 dólares canadenses, que daria aí uns 45 dólares americanos. A minha eletricidade dá 7, 8 mil ienes, mais ou menos, dá 70 dólares. Essa é um pouco mais cara. Só que o meu custo de eletricidade aqui também é mais alto, né? Porque eu passo o dia inteiro aqui com o computador ligado, editando, renderizando. Então, tem um custo meio excepcional de eletricidade, mas o que eu pago aqui é isso. Eu também uso muito também, então eu tô empatado aí. Mas você tem um filho adolescente, não tem? Quase adolescente? O adolescente, ele usa tudo portátil, né? Ah! Eu uso a bateria, né? Isso, isso daí é só a carga da bateria ali depois. Bom, então tá uma ligeira vantagem. Eu acho que é a questão do aluguel, por enquanto, que tá pesando, mas o resto tá mais... É, vamos ver agora a parte da água. Ó, a parte da água é certeza. A água aqui, a gente não paga por mês, tá? A água a gente paga uma vez por ano, vem uma batelada só. Mas dividindo por mês, dá mais ou menos 50 dólares canadenses por mês, o que daria uns 40 dólares americanos. 40, que... A cada dois meses que a gente pagou, você tem esse negócio de pagar por ano. Apesar que deve quebrar as pernas, né? Quando vem a conta, não é? Não, é complicado. Pois é? Pois é. Não, pensando bem assim, é complicado mesmo. Mas aqui a gente paga a cada dois meses, então, e vem 10, 12 mil ienes pra gente, mais ou menos, de conta de água. Isso daí dá mais ou menos 105 dólares, né? Então vai dar o quê aí? 50 dólares também, né? 50 dólares americanos, 52, 53 dólares por aí. Vocês têm dois filhos, né? Temos. Têm dois filhos, então a casa de vocês é quatro, aqui é três, então... É muito banho, e ainda mais... A minha, a pequena, tem dois, então ainda é quase um nenê, né? Aí você sabe, né? Aí usa mais água. Aí usa mais água, tá certo, tá certo. Internet. Deixa eu só perguntar, a internet, eu fiz aqui uns 50 mega por mês. Eu não sei se a sua é 50 mega, o que é? A minha internet é de um giga. Perdemos! Perdemos! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. A internet daqui é ignorante. O que que é isso? O que que é? Mas foi até vergonha, passei vergonha. A internet daqui é brutal. Gente. Vai lá, vai, pra passar nervoso, vai. Podemos pular? Pera, fala nossa, fala nossa, e depois ele vai falar pra gente só pra passar nervoso. Aí ele paga o mesmo preço. Então, provavelmente, eu não duvido. Vamos lá, vamos lá, tá. Por uma internetinha de 50 mega, a gente paga aí por mês uns 80 dólares canadenses, que dá uns 60 dólares americanos. Vai lá, o milho, o milho. 60 dólares americanos aqui, é tudo junto, né? Internet, conta de luz e provedora, né? Vem 6.500 ienes, que dá mais ou menos 60 dólares. Daí só o telefone seria 1.500, né? Então, dá mais ou menos uns 13 dólares, né? Então, só a internet, eu vou dizer que a internet é 50 dólares, né? Internet mais provedora. Não falo uma coisa dessa. Ó, tá vendo? A gente vai acabar esse vídeo. Não faz isso, não. E aqui vai começar a ser Japão Diário, daqui a pouco. Vai ter que mudar pro Japão Diário. Nerd passa bem aqui, nerd passa bem. Ah, verdade. Também tem que ter, né? Imagina, né? Tem que ter. Vamos pular. Pular. O interessante é que o pessoal não costuma fazer download de filmes, piratas, essas coisas aqui, que é bem... O pessoal pega bastante, assim, no pé, né? Aqui, então... Aqui também é assim, aqui também é... É, tá, tá... A fiscalização aqui agora tá bem alta. Até prenderam outro dia aí um pessoal que tava pirateando anime, né? Na internet. Então, tem essa internet alta aí, só que não é todo mundo que usa, né? Tudo... Toda essa banda. É, você não consegue... Você não usa toda a banda, exatamente. É, eu uso aqui porque eu tô subindo vídeo direto, né? Porque a provedora deve ser bem triste comigo. Ah, uma pergunta. É ilimitado? Bom, é ilimitado. Não, então, mas... Ele é ilimitado. Ele não tem limite de transferência. Tem? Não tem limite de transferência por dia, se não me engano, são 30 gigas por dia que eu posso subir. Olha só. Fazer upload. Download é tranquilo. Da internet caseira, lógico, né? É, a nossa tinha limite, a gente pagou um valor a mais, agora não tem. Então, nem pro upload, nem pro download. É, infelizmente a gente, pra internet, primeiro que não tem muita opção aqui, né? Tem dois provedores principais, a gente já testou os dois e assim, a gente ficou com menos pior e é a cara, né? É, é a vida. O pessoal do Brasil vai xingar a gente, né? Porque a gente tá reclamando. Reclamando internet 50 megas, né? Reclamando de barriga cheia, né? É, 50 megas aí, 1 giga, é bom. Não, da minha internet não reclamo, né? Pois é. Tá tranquilo. Bom, celular, né? A gente tem um plano de pacote de dados, não é muito, né? Não é muito extenso, nem muito caro, mas a gente paga aí por mês mais ou menos uns 50 dólares canadenses, que dá uns 45 americanos. O celular nosso aqui, na verdade, a gente tem um plano simples, sem internet, sem nada, nem smartphone, nem nada, porque a gente não usa isso, né? A gente usa mais internet de casa. Então a gente paga 1.000 ienes só com esse plano bem simples, né? Tipo, esse é o mínimo, mínimo mesmo, que dá 9 dólares por aí. Agora, quem quer um iPhone, que é moda que o pessoal tem iPhone, né? O plano de 5 gigas, assim, transferência de 5 gigas por mês, né? E também, já pagando telefone e tudo mais, dá 7.690 ienes por mês, mais ou menos, que dá aí por aí uns 70 dólares. Ah, tá bom. É, tá bem parecido. Quando a gente tinha um celular que não tinha dados, a gente pagava uns 20 dólares, que dava uns 15 dólares, acho que era ainda mais caro que lá, hein? Pois é. É. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos pra comida agora. Opa. Vamos lá, eu vou ter que falar. Vou aproveitar, já que tá na comida. Aqui. E uma mensagem ao Japão, vamos lá. Não, eu vou falar de boca cheia e vou dar. Ai, caiu. Agora eu vou falar só em dólar americano, tá? Vamos lá, o litro de leite. Isso aqui a gente usa bastante aqui em casa ainda, né? Pois é. Aqui o litro de leite dá 1.7. Vamos lá falar 2 dólares americanos. É, aqui o leite custa cerca de 1,20 dólares por aí. Tá. Pão de forma. Aqui a gente paga 2,50. É 1,20 dólares por aí. Pô, é mais barato. É mais barato. É metade do preço. Tá ganhando, hein? Olha só. Vamos lá, arroz. O quilo do arroz aqui em dólar americano tá uns 2 dólares. Então, o quilo do arroz... Aqui, na verdade, o arroz eles não vendem... É normal a gente comprar em pacote de 10 quilos, tá? Então, o pacote de 10 quilos custa 3.280 ienes, que dá mais ou menos 30 dólares. Olha só, caro. Certo, então dá 3 dólares por quilo. Só que se for comprar separado, o preço sobe, né? Lógico. Então, num pacote de 10 quilos, dá mais ou menos 3 dólares por quilo. E o mais engraçado é que o arroz é a coisa que mais comem aqui no Japão. Toda a culinária do Japão tá em cima do arroz. E é a coisa mais cara que tem pra se comprar. É a base, né? É a base da culinária. Exatamente. Eu também, assim, quando eu parei pra pensar nisso daí eu achei muito esquisito. Mas é porque eles não abrem pra importação, né? Então só tem a produção local mesmo e a produção local não cobre tanto que consome. Imagina, né? Por que que não importa? Você sabe? É protecionismo, né? É proteção aos agricultores daqui, né? Certo. É o que dizem, pelo menos. Mas daí acaba subindo. Gera abuso, né? E isso que o governo dá subsídio pra quem planta. E aí não fica caro desse jeito. Nossa, eu juraria que o arroz lá era mais caro. Eu apostaria todas as minhas fichas que o arroz ganhava. É, o arroz aqui é uma das coisas mais caras que tem na culinária. E a gente não passa sem ele. Vamos lá, dúzia de ovo, hein? Dólar americano, 3 dólares. É, aqui o ovo não vende em dúzia, vende em dezenas. Dá mais ou menos 1 dólar e 30, 10 ovos por aí. Ó, tá bom. Tá mais barato. E a dúzia aqui é 3 dólares. Pois é. Porque a gente deu esses dois de lambuja aí. Demos dois de lambuja. Os dois são de brinde. Vamos lá, peito de frango. O quilo, mais ou menos, uns 12 dólares americanos. O frango das carnes é o que tem de mais barato aqui, né? O preço geral do frango costuma ficar em média, assim, 5 dólares e 20 centos, mais ou menos. Nossa, é barato, né? Barato mesmo. Aqui, isso que, assim, me chocou quando eu mudei pra cá, o preço da carne. Como é caro aqui. E a gente tava acostumado com isso no Brasil, assim, né? De, ah, o frango era bem barato. E aqui não é. É verdade. Primeiro, o frango é caro. A carne mais barata aqui é a carne de porco, né? Aí depois, eu acho que o frango fica quase lá, né? Dependendo do tipo da carne vermelha, é comparado. É, bem caro mesmo. Mas vai ter carne aí que custa 25 quilos, a carne vermelha, né, mais nobre, você vai pagar 25, 30 dólares o quilo. Eita. É. A carne de porco aqui fica na faixa de 14, 15 dólares por aí. Aham. Nossa, eu não tô mais querendo ir pro Canadá, não, hein? Que lugar de existir. O churrasco aqui sai caro, né? O churrasco sai caro. Eu achava que a carinha era mais barata. Pra você ver como a gente teve que mudar pra uma dieta mais vegetariana aqui, né? Aqui também, só quando você tentar ir pelos vegetais aí, você fica bem. O vegetal aqui é bem baratinho até, dá pra se sustentar bem só com legumes, né? É. Tem bastante variedade, o preço é bom e tudo mais. Vamos lá, o preço da banana, hein? O quilo da banana aqui vai custar em dólares americanos 1,50. Aqui eles também não vendem por quilo. Quase nada, eles vendem por quilo. É só carne, eu acho. Eles vendem por cacho e aí fica mais ou menos 1,80. Cacho assim com umas 4 ou 5 bananas bem graúdas assim, sabe? 1,80. Ah, então não vai dar pra comparar banana. Não sei. As frutas, nenhuma é por quilo aqui. É tudo por unidade. Então vamos lá, o tomate você tem? Tomate, um tomate tem, de um tomate. Um tomate? Olha só. Como assim? Não, peraí, me fala. Eu acho que é interessante colocar isso aí porque tem essa diferença, mas tem um negócio interessante no preço. Mesmo que assim que fique difícil de comparar pra fazer o combate, né? Fica bom pela curiosidade. Peraí, então me fala, quanto que o cru custou um tomate aí? Um tomate aqui é riaquen, ou seja, 100 ienes, né? Que seria 88 centes. Um tomate. Nossa, é quase um dólar. Um tomate? Porque aqui assim, o quilo do tomate dá uns 3 dólares americanos. Nossa. A maçã aqui custa cerca de 1,80, é 198 ienes, né? É cerca de 1,80. Uma maçã, só que tem maçã que chega a custar 10 dólares aqui. Nossa. Algumas frutas, assim, as frutas que são mais exóticas no país, assim, vai pra um preço bem alto. Melancia aqui mesmo é luxo, por exemplo. Eu já ouvi falar que melancia era super exótico. Melão, né? Isso é verdade ou é mito? Não, o pessoal compra, né? Porque é um negócio chique e tal, né? É um presente, né? É diferente. Eles cultivam aqui também, só que o preço é bem alto. Nem me lembro quanto que custa uma melancia inteira, mas é bem alto. Pô, então nessa parte de fruta, não sei nem se a gente tá saindo em vantagem, né? Saindo uma vantagem homérica. Aqui existem algumas frutas que vende pela unidade também. Manga. Manga, limão também, vende um limãozinho por... Limão é caro? Sai caro você fazer uma caipirinha aqui? O limão é caro, hein? Você também... Não, o limão aqui dá pra encontrar barato ainda. Mas a... Eu não me lembro o preço, mas não é muito caro não. Aqui acho que é um dólar o limão, sim. Não sei, mas é caro. A manga você vai pagar, dependendo de que manga que é, você vai pagar até 2 dólares uma manga. E é muito caro também o mamão papaya. O pequenininho, né? Eu já vi por 5 dólares um mamão papaya pequenininho, assim. O mamão milão aqui eu acho que não chega tanto. Não me lembro o preço, mas acho que não chega a esse valor, não. Acho que fica um pouco mais barato, né? Outras, a manga aqui é super cara. Por exemplo. É, porque acho que na verdade acaba ficando pau a pau, né? Porque aqui tem as frutas exóticas aqui no Canadá e aí no Japão, né? Então vai sair, vai sair na mesa. O que é comum aqui de fruta, né? É banana, micã, que eles chamam aqui, né? Ou poucã. Essa maçã mais comum. Essas aí são as frutas mais típicas aqui que a gente encontra mais, com preço mais decente, né? O resto é tudo facada no olho. Tem alguma fruta que você não acha? Porque aqui, assim, a gente acha a maioria das frutas que eu comi no Brasil. Mas às vezes, o que eu não acho é caju. Eu nunca comi aqui. Caju não existe. Goiaba eu acho de vez em nunca, assim. Eu vejo goiaba. Caríssimo também. E aí também é cara. Mas a maioria das frutas que tem no Brasil, assim, menos as mais exóticas lá, né? Tipo pitai, essas coisas, né? É, algumas frutas bem brasileiras, assim, goiaba, caju, nunca vi por aqui não, viu? Jaca também, nunca vi. Jaca e joia. Mas, assim, o que eu procurei mesmo, eu achei tudo. É. Tem algumas que são bem diferentes, né? Tem algumas coisas que eles cultivam aqui, acaba ficando com um sabor diferente. Por exemplo, o milho daqui, né? A espiga de milho aqui é doce. Aqui também. Aqui também ela é meio adocicada. Ah, é? Então será que é coisa do Brasil ela ser mais salgada? Não sei, mas aqui o milho é doce, mas também tem vários tipos. E tem um milho aqui que é azul. Isso aí é meio roxo. É, você pega a espiga e ele é roxo, meio azul, assim, é muito longo. Interessante, o milho daí já vem com Photoshop. É o milho zumbi, né? Bom, então acabou o round 2, aí que era da cesta básica. E vamos pro round 3. Transporte público. Bom, aqui a gente acaba não usando mais muito o transporte público, porque a gente tem carro. Mas eu acho que é legal comparar, né? O preço do passe de metrô e ônibus, tá? Que é o mesmo valor. Então a gente paga aqui 2,75 em dólares canadenses, que dá uns 2 dólares americanos. Quanto custa o ônibus aí? Ou o metrô? Aqui o ônibus varia, né? De estado custa 100 ienes ou 200 ienes. Geralmente esse é o preço, né? Que é ou 88 dólares ou 172 dólares. É isso? Perdemos. Perdemos. Só que esse daí seria o ônibus de linha mesmo, né? E aqui tem um problema pra andar de transporte público, que dentro das cidades, pra você andar de ônibus, tem poucas linhas de ônibus e elas demoram, os ônibus demoram muito pra chegar. Tem ônibus que só passa de uma em uma hora, duas em duas horas, então complica um pouco nessa parte. Em compensação, o sistema de metrôs e trens aqui é fantástico. A gente vai de um lado pro outro, o Japão, tudo de trem aqui. É, aqui o metrô não é tão amplo, mas ele é muito bom, ele funciona bem. E o ônibus também, ele passa, tem bastante ônibus, né? Depende do horário, né? Eu nem fui pro Japão ainda, mas eu acho que já ganhou lá. Eu acho que o Japão vai ganhar. Assim, aqui a gente tá em Vancouver, que é a segunda maior cidade. E o metrozinho, ó, é bem... Assim, funciona bem. Não abrange muitos lugares, mas funciona mesmo. São três ou quatro linhas, né? Duas são circulares. E tem uma que é muito boa, que vai... Pelo menos você consegue chegar no aeroporto aqui, de metrô. Mais uma pergunta, aí ele funciona interligado? É o mesmo passe? Como é que funciona? Não, não. São várias linhas diferentes. Tem algumas... A parte de metrô, pelo menos na minha região, né? A parte de metrô é interligada, né? Só que a gente pode pegar um passe só e ir pra... Por exemplo, de um lado pra outro aqui, de Aite, a gente consegue ir de trem. Só que o valor do passe é de acordo com o número de estações que a gente vai. Não exatamente o número de estações, né? Mas a distância. Então, por exemplo, se eu só vou pra cidade vizinha ali, eu vou pagar mais ou menos 200 ienes também. Se eu vou pra Nagoya, lá pro centro de Nagoya, aí vai ficar aí 560 ienes, que dá mais ou menos 5 dólares por aí. Então, tem essa diferença, mesmo dentro aqui, né? Mas o metrô funciona junto com o ônibus também? É o mesmo bilhete, não? Não, não. Também não. É outra companhia, outra coisa. Ah, então o nosso funciona junto. Você pode pegar o metrô, depois você usa o mesmo bilhete no ônibus, então ele é mais interligado. Ah, é bom isso, hein? É, isso é bacana. A gente não tá falando quem ganhou, a gente vai falar no final, hein, meus queridos? Então, aguardo. Isso aí. Vamos lá, último round. Round 4. Saúde. Eu acho que, assim, pelo que eu já sei, eu acho que vai empatar, né? Não sei, não sei não. Também não sei, hein? Vamos ver. Tá bom, aqui a saúde no Canadá é pública, ou pelo menos quase, né? Na verdade, quase gratuita. Dependendo da província, você paga uma quantia lá, né? Acho que dá pouco, vai dar uns 100 dólares por mês pra família inteira. Pelo menos na nossa província, que é BC. Tem algumas províncias aqui do Canadá que você não paga nada. E funciona muito bem. E aí, como é que é? Aqui, a gente tem dois planos de saúde, na verdade, né? Tem o plano que seria direto pela prefeitura, seria mais ou menos o plano de saúde público. A gente tem que pagar, né? Tem um imposto pra isso que dá 216 mil ienes por ano, certo? Que vai mais ou menos 1.915 ienes anuais. Só que isso daí sairia pra nossa família aqui, né? Que tem três pessoas. E por esse plano, o nosso filho, ele não paga nada, certo? Mesmo se a gente não pagasse plano aí, ele não paga nada pra ir no médico, nem remédio, nem nada. Até 12 anos, por aí. Nossa, que bom. Sem remédio. Muito bom. Nem remédio pra criança, né? Agora, os adultos, mesmo com esse plano aí, eles têm que pagar 30% da consulta e esse plano não cobre o remédio. Ah... Aí, fora esse, também tem o tal do Chakai Hoken, que inclui também a Previdência, né? Que daí já é debitado direto do salário, né? Na fonte e vai 11%, mais ou menos, do salário bruto do trabalhador. E dá pra colocar dependentes, só que só dependentes que recebem menos de 1 milhão de ienes por ano. O que, na verdade, não é muita coisa. Não é um salário muito alto, né? Aham. Então, assim, tipo, se eu pagasse esse Chakai Hoken, né? Este imposto. E fosse pra colocar a minha mulher, ela iria ter que... Tava ganhando muito mal pra eu colocar ela também. Ela iria ter que fazer um Chakai Hoken só pra ela e pagar o imposto também, separado. Entendi. E aí? Como é que tá? Como é que tá a saúde? Se for bem, na parte financeira a gente ganha, mas eu não sei qual que é a qualidade da saúde no Japão e aqui. Porque aqui, assim, o atendimento de emergência funciona muito bem. Agora, se você precisa de uma coisa que não é pra amanhã, tipo uma ressonância no joelho, você pode esperar até um ano pra fazer o exame. Ah. Né? Então, assim, depende. E aí, como é que é? Aqui as consultas a gente consegue, dessa forma aí é meio tranquilo, né? Só a gente ir lá e normalmente... A gente não precisou disso daí até agora pra eu saber exatamente como é que é, né? Só que até agora tudo que a gente precisou, a gente só foi lá, tivemos que esperar a fila lá e fomos atendidos, né? O que é... Tem uns negócios, assim, esquisitos, né? Pelo menos, assim, pro ponto de vista ocidental da... Enquanto a medicina japonesa, que aqui eles são muito avançados, assim, em equipamento, é tudo de ponta, né? A infraestrutura que eles têm aqui é tudo coisa, assim, ponta de linha mesmo. Só que os médicos aqui são meio, assim, sabe? Antiquados, assim. Então, meio que em outros séculos, são meio pajé, assim. Então, algumas coisas, assim, que assustam a gente. Certo? Então, por exemplo, dentista aqui, eles não usam luva. Olha só! Luva! Eles vão lá, vêm até a boca, o dedo na boca dos pacientes, sem luva. As mulheres também não costumam gostar de fazer partos aqui, porque tem alguns médicos, principalmente os mais... Os que têm mais idade, eles têm uma mentalidade, assim, que a mulher tem que sofrer no parto, senão ela não dá valor ao filho. Nossa! Ai, que grande! Então, tem muitas brasileiras aqui que ficam grávidas e correm pro Brasil pra ter o filho e depois voltam. Cara! Parece que no Brasil, o pessoal costuma optar por fazer cesárea mesmo sem ter necessidade médica, né? E aqui, de jeito nenhum, você consegue fazer cesárea desse jeito. É só se... Nossa! Só se estiver explodindo tudo lá mesmo. Interessante! Tem vários pontos, assim, que nessa parte de medicina, assim, é um tanto preocupante. Entende? É, aqui, assim, eles também incentivam o parto normal. Mas se a mulher quiser fazer cesariana, não tem o menor problema, ela tem essa opção, entendeu? É, os médicos não vão ficar muito felizes, assim, mas eles vão fazer. Não, eles preferem o normal, mas eles vão fazer tranquilamente. Eles respeitam a vontade da mulher. Mas aqui também tem muito, assim, incentivo. Parece que no Brasil, até, os médicos estão incentivando, pelo menos a última notícia que eu tive, era que os médicos estavam incentivando a fazer cesariana. Sim, no Brasil é outra coisa, mas é uma máfia, máfia da cesariana. É outra história lá, né? É, lá é outra história. Mas, de qualquer forma, a maior parte das brasileiras aqui, quando ficam grávidas, né, se tem possibilidade, elas vão pro Brasil ter o filho. Bom, saúde a gente ganhou, hein? Ganhamos, então. Realmente, deu uma diferença bem boa nessa parte aí. Belezinha, belezinha. E aí, vamos pro resultado? Vamos pra contagem, então, né? Vamos lá. Que rufem os tambores, hein? Grande momento. Vamos lá. Tchau. É! Sabia, sabia que ia dar cara. É, acontece, acontece. Foi uma luta justa, tá? Tevamos um adversário à altura. Sim, sim. Japão contra Canadá aí, nossa. Foi bacana, foi bacana, foi acirrado. Tô, alguns dentes quebrados, mas estamos aí. A gente tá bem, né? Vem um no especial no final, né? Foi um especial. Deixou um bar de especial, soltou um especial lá e virou assim. Pois é. Não levou fatality, hein? Não levou fatality. É, por enquanto, por enquanto. Bom, esse não é o resultado final, né? Pra você saber mesmo, vocês precisam assistir as duas lutas, né? Sim, lógico. Temos uma outra luta no canal do Weberan. É isso aí. Isso aí, no canal Japão por Outros Olhos. O link, eu acho que vai estar aí na descrição, né? Pois é, o link tá aí. A luta está no ar neste momento também. Termina de assistir esse vídeo e vá assistir no canal do Weberan, Japão por Outros Olhos. Tem também outro canal do Weberan, né? O canal de games, que eu adoro. A gente tem um canal de games, Weberan. Eu tenho com os meus filhos. Não é um canal humilde, né? Simples, de coração. O canal do Weberan é sensacional. Não sou isso que eu tinha, não. Vou dar uma olhada depois, então. Qual que é o nome? Cosma Games. Cosma Games. Vou dar uma olhada, então. Mas é o canal humilde. Não chega aos pés do seu canal. O canal do Weberan é espetacular. E o Eric, nosso filho, é fã seu também. É fã também. Weberan, faz o jabai. Fala dos seus canais, por favor. É isso aí, então. O canal que eu falo mais da vida do Japão é o canal Japão por Outros Olhos, né? Acho que o link vai estar aí na descrição também. Lá eu falo algumas curiosidades do Japão. Conto um pouco do meu dia a dia aqui, meu e da minha família também, né? Minha mulher, meu filho e o meu cachorrinho também. E também tem o que o Dimitri falou aí, o nosso canal de games. Que aí já é outro assunto, né? Temos lá vários gameplays, curiosidades, matérias, review completo de várias séries com foco mais em jogos de luta. Até por isso que eu estou aí dando os Hadouken, os Protected Krug e tudo mais, né? Mais ou menos essa é a minha área. Então, fiquem convidados aí para dar uma conhecidinha lá no meu trabalho, caso vocês não conheciam. Beleza? O link está aí na descrição. Muito bom. É isso aí, né? É isso aí. A gente quer agradecer a sua participação. O Belberan, como eu falei, Dimitri estava emocionado aqui e a gente ia gravar com você, porque ele já é seu fã há muito tempo. Eu que agradeço o convite. É uma oportunidade muito boa aí, participar dessa simpatia toda aí. Um canal muito bacana também. Adorei participar aí, fazer parte. Ganhar um cantinho aqui, né? No canal aí, fazer essa participação com vocês. Foi muito bacana também. Muito obrigado pelo convite. Bacana. Imagina, a gente que agradece. É isso aí. Agora vai para o canal do Belberan e assistam a outra luta que vocês vão gostar. Vamos ver o que vai acontecer. Se gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha. Adicione os favoritos. Comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Valeu e até a próxima. Tchau. Até mais. Falou. Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Hoje eu vou me confundir todo. É uma maluquice. Vai ser um inglês confuso. Hoje falaremos sobre pronúncias estranhas. Principalmente palavrão, hein, meus queridos. Temos muito palavrão hoje.